Olá pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesta quarta-feira, o que que vai ser aqui mano? Vamos lá, vamos lá, explica aí, explica esse canal do banco. A gente vai meter o louco nesse banco aí com três reféns, tá ligado? A negociação nossa vai ver se tem águia ou não. Se tiver águia a gente vai baixar ele que a única chance de ele pegar a gente é o águia. Então vai trocar um refém por um águia. Se tiver águia, se tiver, vai pedir pra ver. Eu vou falar, pausa o águia na rua aí que a gente quer ver o águia. Aqui na frente aqui. A polícia é miguezeira, tá ligado? Ela tipo assim, ela fica com o águia lá na DP e espera a gente, entendeu? Ela é miguezeira, ela fala essas maldades, tá ligado? Aí você fala, irmão, você tem um minuto pra pausar o águia aí, entendeu? Pode crer, desí, desí. Então, o águia... Esse águia não pode ter não, velho. Dependendo do que você quer fazer, vai. É negociável, é negociável. Vambora. Ah, pegamos e tem que ir embora, vai. Vambora, é amor, subimos na moto. Boca fumada, vai. Boca, vai. Vambora, guys. Olha por onde tem que passar aí na fuga, hein, mano. Como eu já falei pra vocês, mano. O treinamento é muito bom. A execução, a gente vai ver, tá ligado? Vambora, vambora, mano. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ver, eu não faço ideia do que eles vão fazer, mano. Vamos indo, vamos lá aqui, ó. Dando fuga de boa, tá tranquilão. Passou por aqui. Ó, lembrando que aqui sempre vem uns treinos. Ó, já tá vendo lá o demônio. Mas a gente vai sair dele, né? Lembrando que a gente pode sair dele de boas. Tem que ter cuidado com os montinhos de pedra. Ó, depois tem que treinar os pilotos, hein, mano. Então, é isso que eu tô falando. Eu treinei, olha aqui. Eu treinei e tipo, sei lá, mas não tô batendo, sabe? É aqui que é o problema. Tá, é isso que eu tô te falando. Tem que definir antes quem é o piloto. Porque na hora tem que ser certinho isso aqui, velho. É, o fumaça tá no toque. Você tá vendo que até o fumaça tem a mente meio zoada. Sim, sim. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu tenho certeza que a polícia não tá vindo mais atrás, mas... Eu também acho. Vamos fingir que tem uma moto do caralho deles lá, né? Isso aí, isso aí, mano. É aí que tá. Você vai usar a sua use, porque eu quero esses caras tudo de use. É use, porque tá no estima de moto, pra que a casa. Exatamente. Use na moto já era, só. Isso. Você vem de boa, pega a esquerdinha. Vambora. É, sem ligado. Vai na moto. Vambora aqui. Eu quero dar uma acelerada, porque também ninguém... É, tem que acelerar, senão morre o motor. Vai indo. É, lembrando, tá ligado? Eu vou lembrar você de novo, pra você apertar aquele botão lá, pra desativar a sua arma. Tira o gatilho dela. Entendi, entendi. Senão ela dispara sozinha. Entendi. Entendeu? Porque senão dispara sozinha, vai dar ruim. Cuidado. Tá, tem que fazer isso, né? Tem que tirar a arma da mão, né? É, porque senão... Tá ligado, vai. Eu não faço ideia que você quer. Caso tenha uma moto, vamos supor, tem moto aqui, e aí, mano. Vai levando o cara. Vai indo, vai indo. Não pode parar, não. Ele quer vir, vem, tá seguindo três motos, ele é idiota. Deixa vir, deixa vir. Idiota tá seguindo moto, mas tudo bem. A gente vai trazer o refém pra cá, então, né? Traz o refém pra cá. Ah, tá, o último, entendi. Vai indo. Com certeza. Caramba, trazer o refém aqui pra cima, velho. Mas isso aqui eu acho que, velho, ninguém tá na bota, não. Isso aqui, o cara... O cara tem que saber de tudo. Puta que pariu, eu já esqueci, velho. Vai indo. Caramba, olha o caminho que esses caras tão querendo fazer pra fugir, mano, do banco. Ah, porra, velho. Tem que ter coragem, igual, de passar aqui, tem. Meu amigo, nossa, eu tô até pensando, velho. É por isso que eu farei de solver um, saca? É. Eu tô até pensando o que você vai fazer aqui em cima, velho. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Puta que pariu, mano. Eu vou te falar, viu. JJ, posição. Ih, já tem cara aqui em cima, né, esperando nós? Não, não, calma. Vambora, guys, olha só o treinamento, hein, mano. Esse aqui é o treinamento que a gente tá fazendo pra fugir lá do coisa, mano. Pô, vou bater meta de 300 no seguidor aí, mano. Já se inscreve no canal aí logo, velho. Vê se você tá aí, velho. Larga as colonadas escondidas aqui. Pô, vocês estão esquecendo, mano. Larga ela aí. De boa, deixou as colonadas. Beleza, vem correndo. Ó, que isso, velho. Meu Deus, meu, tem medo de altura, caralho. Tem medo de altura, mano. Cadê? Você vai... Já tá com você, meu. Já te passei, você não vai. Ah, tá aqui, ó. Entendi, entendi. É, na hora sim que aprende, velho. Entendi. Ah, entendi. Ficar pairando no céu, né? Isso. Igual o urugu, entendi, entendi. Nossa missão, entrar dentro do galpão da corrida ilegal. O quê? Já fizemos três vezes. Tá aqui, mano? É, vai dar fácil, irmão. Cuta que pariu, mano. Você sabe do que é paraquedas? Você sabe do que é paraquedas? Ele falou que é o botão F aqui da mochila, né? Isso. A guardinha aí que tem a puta que é. Aqui, bagulho. Deixa eu passar pra você. Mano, pula primeiro que eu quero ver o que vocês vão fazer e eu vou indo. Meu amigo, eu vou morrer, eu vou morrer, velho. Olha isso aqui, velho. Que cascada que eu estou fazendo, mano. Meu amigo do céu. Tá, entendi. Ruinha. É tu, vai. Vai. Tá fazendo caixa dois, sou trouxa. De que? Caralho, e esse botão aqui, velho? Ué? Caralho, velho. Pode crer, né, mano? É de presente, é nóis, pô. Valeu. O cara comprou presente pra mim e nem sabia, velho. Olha as ideias. Presente do... Tá louco, velho. Ô, valeu, caralho. Pô, que motão é esse, mano? É rápido, hein, velho. Não, mas chama no... Tá entrando no carro vermelho aqui, não sei o que ou não. Chama no grau pra você ver como é que é top. Que isso, mano? Que motão é esse, velho? Que isso, velho? Ele arraspa, ela arraspa a placa, velho. Nossa, aí sim, mano. Aí você comprou a moto certa pra mim, valeu, tio. Pra mim. É um cara todo de preto aqui. Quem é esse palhaço aqui? Ah, por que que tem um cara de preto passando rádio ali, mano? Quem é esse cara aí? Quem é esse cara aí de preto aí? Quem é esse cara de preto aí? Quem é esse idiota aí? Os caras aqui, mata, mata, mata. Vamos passar por cima. Porra, eu tô falando pra falar quem é, caralho. Porra, ele não responde, não. Meu Deus do céu, mano. Vocês são um monte de idiota, né? E o que que você rendeu hoje pra mim? Cadê meu dinheiro? O que que você rendeu? Hã? Eu? Cadê meu dinheiro? Eu? É. Que dinheiro? Ué, vocês estão aí só pra ficar batendo no outro? Cadê a grana, vai vender as paradas? Eu sou olheiro, velho. Não consigo ver. Cê é olheiro, né? Vai continuar com esse jeito aí. Não, não. Tem que fazer um paladar. A gente vai ser um trouxa aí se batendo. Bora, bora, bora aí, mano. Bora aí, mano. Cadê? Cadê a grana, velho? Passa logo a grana, caralho. Eu não vendi nada, não. Vendeu não, né? Tá de boa e tal. Valeu, porra. Não, não é que nem eu vou. Deve até agradecer pra bastante tempo, hein, mano. Valeu mesmo, velho, pela moto. Bora aí, velho. Vou olhar aqui se não tem polícia, né? Tá de boa, tá de boa. Que isso, mano. A moto é muito boa. É a moto, velho. O que? O que, tio? Já era? Cê passou pra mim pelo nome, já? Nada não, filho. Tá louco, hein? Nossa, quase que acerto, velho. Quase tomou bicuda. O bicho é sortudo, velho. Olha só que motosão, velho. Olha isso. Que que é aquilo ali, mano? O que é esse cara brincando ali? Que isso? Caraca, que motosão, velho. Não quebra não o motor, né? Tá bom, velho, mano. Não vai quebrar não, velho. Tô te falando, velho. O motorzinho é bom dessa BMW aqui, velho. Ah, mano, ó. Ó, o caminhão dele é muito bom. Eu vou cair! Foi mal, foi mal, foi mal. Aí, ó. Ela tá querendo o dono, né? Olha o dono. Aí, pronta aí, porra. É pronta aí, ó. Ela ficou com ciúme, pô. Tá de boa. Opa. Opa. Chega aí, patão. Fala aí, fala aí. O que é? Saber que eu vou te acertar tudo. Já tenho a organização dos armamentos, organização das motos. Já tá tudo aqui planejado. Eu quero repassar pra você. Deixa eu ver aqui, ó. Cala aí. Vamos pra esse cantinho aqui que é melhor. Cantinho é o caralho. Você tá metendo o louco, porra. Vai ser trouxa. Ahn? Eu puxando o P1, tá ligado? Com o Uzi e o refém, você vai vir logo em seguida com o dinheiro e uma Uzi sozinho na moto. Eu vou ficar sozinho na moto? Vai ficar, sabe? Porque a gente fez um plano aqui. Porque eu vou na frente e você tem que ir no meio com o dinheiro. Além da importância de você ser o chefão, tá ligado? A gente tem que garantir o dinheiro seguro. E você no meio, caso você caia, a gente, os de trás e os da frente conseguem te segurar no meio para que você levante. A gente inicia uma trocação ou um bloqueio para os de trás rodar e você se manter vivo. É isso. A prioridade é você estar no meio. Com o Lima no P2 de Uzi. O P1 vai ficar na AK porque se precisar que ele atrasa a polícia, ele vai descer para atrasar para a gente sair vivo. Entendi, entendi. Eu vou estar na sua contenção, tá ligado? E mais um menor. O outro carro vai ser o carro mais forte para bater, para bater, derrubar, parar a polícia. Porque isso aí a gente tem que pensar na merda inteira. Do nada os caras brotam no aeroporto. E aí? Deu ruim. Entendi, entendi. Então a gente tem que estar pronto para a guerra. Você vai sair vivo com o bagulho porque é o blindado, entendeu? A intenção é o blindado chegar a ação e salvo aqui na favela. Então, mas aí que tá. Eles não podem ver esse blindado e ligar a nada. Não vai vir aí que tá. É, não pode. Vai ter que ficar lá escondidinho no aeroporto. É, é o bagulho que eu planejei. Vamos ver, guys. Vamos ver. E planejou aqui, já deu a calma. Vamos ver como é que vai sair, mano. Vocês tão vendo como é que é o planejamento. Vamos ver a execução, tio. Calma aí. O que é que é aquele carro amarelo ali? É meu, senhor. Teria como o senhor estacionar aqui? Só porque... Então, doutor, esse carro não vai conseguir subir ele não, doutor. Ele tá rebaixado, né? É, então. Eu acho que ele já é assim mesmo, doutor. Tinha uma garagem aqui certinha do lado aqui, só que quebraram a garagem toda. Assalto ali, assalto ali, juninho. Assalto. Eita, assalto. Assalto aonde, mano? Tá, porra, assalto lá na frente, lá, lá, lá. Caralho. Caralho, doido. Tá, porra, polícia do lado, os caras assaltando. Pegar o celular, pegar o celular, mano. Vai lá, 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 vai lá. Eita, porra, foi atrás, foi atrás, foi atrás. Meu Deus, mano, os caras loucos, velho. Ô, doutor. Tá, porra, mano, fala lá. Alguém pode ajudar a andar uma mexida aqui na moto? Então, você tem que comprar as peças e levar lá no mecânico. Nossa, tem que comprar as peças? É, pô, ali, ó. Fala lá dentro lá que o rapaz vai te atender. Você compra as peças e leva pro mecânico. Você tem que comprar as peças, precisa. Então, mas aí depende. Você quer equipar essa moto aí, mano? Não, quero dar uma tonada na Lomilge. Ah, mano, sei lá. Eu te recomendo botar um turbim aí. Só, mano, turbim, velho. Bota um turbim só nessa moto, velho. Então, você vai gastar muito aí, mano. É oito mil o turbo. Então, você vai gastar muito dessa moto aí, mano. Não recompensa não, tá ligado? Não falando que a moto é ruim, mas, tipo... Não, eu sei que é ruim, fica tranquilo. Pode ir. É ruim pra caralho, sou trouxa. Compra uma porcaria no meu, é melhor, velho. Bota o de trouxa do caralho. Não, mas é isso mesmo, pô. Tem que ir na humilda mesmo. Começar devagarzinho aí, tá ligado? Depois vai melhorando. Nem... Nem... É, então, aí você pensa. Bota o turbim que fica bom, mano. Você bota aí. Turbim fica top. Deixa eu ver aqui que eu vou ter que dar um jeito que o policial já mandou tirar a porra aqui do lugar, velho. Olha as ideias do policial, mano. Mandou tirar meu carro daqui, velho. O que eu vou fazer, mano? Eu vou tentar subir aqui na parada, velho, com o carro. A gente já vai roubar, guys. Eu tô pegando um alibi que eu tô aqui trabalhando, tá ligado, velho? Pra nada me ligar, mano. Mano, e esse carro parou na frente aqui do nada? O carro de idiota é esse, mano? Tem cara lá dentro, eu acho, mano. Tem que dar uma ré aqui, velho. Ah, foi, 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 foi. Nossa, não arranhou nada. Tá safe, tá safe. Deixa eu deixar aqui, velho. Tem que fazer. Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa os caras... Os caras tão fazendo o corre do que, guys? Eles tão pegando os reféns, mano. Deixa eu ver no rádio como é que tá aqui. Que deve tá uma correria do caralho, velho. Já apresentou o carro aí, já? Agora não dá, não. Calma aí. Já, já, já. Vamos pra cá, rapidão. Já, já, já. Lá na frente da polícia, hein? Parabéns aí, hein? Carrinho vermelho. Obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Tá aqui, Paris. Passa aí, meu amigo. Caralho, velho. Aí, tamo saindo da ilha aqui agora, hein, mano. Tá porra! Cadê o cara? Fica aí com a direção, por norte. Caiu aí, irmão. Não, não. Oba, fala aí. Não, tá de boa. Calma, não, calma, não. Trouxa do caralho. Meu Deus, o táxi se decidiu bom o cara da moto aqui, velho. Tá porra, velho. Caralho. Vai, Bré, tá chegando. Tá de boa, mano, tá de boa, velho. Caralho, tá que se decidiu bom o cara da moto, velho. Vai tomar conta dele, já. Você que tá de táxi, né? Não, eu peguei ele, pô. É você que tá de táxi aí, ô, idiota. É eu, eu, eu. Nossa, mas chegou o cara longe, velho. Vem pra caminhar o pai de dedo. O cara tá... O cara tá passando lá pra cima, lá pra cima, reto. Tô na mecânica. Vai, mostra, os caras estão fazendo a limpa, galera. Estão pegando os reféns, mano. Eu só tô aqui dando álibi, que eu tô por aqui, tá ligado, velho. Já criei meu álibi ali na loja. Já pegaram alguém, já? Já. Pois o tipo. Melhor. Tá tranquilão, tranquilão. Vamos aqui guardar então o carrinho. Vamos se aprontar. Qual foi do carro que a polícia colou ali? Ah, meu carro. Aonde? Ah, meu carro tava na curva. Ali de soma, eles verem meter o pé com medo. Ah, pode ir. Bato fé, bato fé. Bato fé, bato fé. Porra, o cara... Tem medo, gente. Bato fé, bato fé. Bato fé, bato fé, bato fé. Na real, ele foi atrás de um trouxa que tava roubando ali perto. Sim, sim. Porra, perdeu na primeira curva. Vai sequestrar um PM, ele tá aqui na garagem 2. O que é, senhor? É o que, senhor? É isso aí, amigão. Tá surdo? Oh, tô com a sua mãe no meu ouvido, seu trouxa. Vem pra trás do veículo. Vem pra trás do veículo aí, vem. Isso aí, ó. Gosta disso, de costas. Boa. É, tô, tô, tô. Na cabeça não, na cabeça. Sim, sim. Eu tô oferecendo muito risco pro senhor, hein. Cuidado aí. Não se preocupa. O silêncio é... Cuidado aí o canto de descarga aí da tira. O canto de descarga aí, ó. Tá que pariu, ué. O senhor tá sendo revistado, correto? Sim. Vai lá pra calçada lá, acompanha o policial e responde o que ele te perguntar. Sim, senhor. Vem cá, amigão. Vem cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não entendi nada. Por que que tão parando o meu carro? Vai lá pra frente aí, pra rua, abaixa a mão, tranquilo. Sim, senhor. Descruza os braços, por favor, que o senhor tá em casa. Sim. Pronto. O senhor tá com o seu RG aí, amigo? Sempre, doutor. Pronto. Me dá seu RG, por favor aí. Sim, senhor. Toma aí. Se o seu carro tá sendo revistado, como o senhor tá podendo ver, tá na sua presença aqui, tô pegando o seu documento. Correto, correto. Se eu tô chegando na sua presença, pra ver se tem alguma coisa ilícita. Tem alguma coisa ilícita? Não, senhor. O carro tá limpo aí, sempre. O senhor estava indo pra onde? Lindo da minha casa, doutor. Tonhão da Silva, correto? Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor tem passagem pela polícia? Não, senhor. Só um minutinho aqui. Foi entregar o documento ao policial pra ele puxar, quer ser? Correto, correto. Puta que pariu, cara gorda do caralho. Sabe quem eu sou, mano. Puxa lá. Os caras tão metendo louco, mano. Tá metendo louco, mano. Tá ligado, velho? Viu meu carro, não tinha nada. Não tinha nem motivo pra parar meu carro. Puxa aí, tudo certinho. Passei algum sinal vermelho, senhor? Entendi. Oi? Não, não sei lá. O senhor parou do lado. A gente estava recebendo muita denúncia de Jetta assaltando, entendeu? Inclusive, a gente já acompanhou o veículo agora, em a pouco, por aqui, entendeu? Aí a gente estava retornando. Foi até uma caixa registradora. A gente retornando, viu o Jetta, viu a denúncia, tudo. Entendeu? Não sei se é o Jetta do senhor, provavelmente não, né? É bem provável que já, né? Exatamente. O senhor não está armado, não está oferecendo risco agora. Porém, a nossa abordagem, ela é padrão, né? A gente não pode saber se... É padrão pra caralho. Principalmente se o seu veículo é todo fumei, tudo, né? Completo, 100%. A gente não consegue ver. Sim, sim. E o senhor sabe que isso é possível de multa, né? Não, aí você tem que ver que o mecânico, ele não consegue botar mais coisa. Consegue. Não, esse carro aí, eu tentei lá, ele só tira ou bota. Olha o RG dele aqui, ó. Tá, tá nil, não tem nada lá. Tá nil? Pronto, ele só pode retornar a posição lá. Bando de trouxa do caralho. Então, se tal... Só um minutinho que está captando o rádio aqui. É, então... Não, mas se tirar, fica sem. Mas aí não dá, aí tem que ficar. Eu ia colocar... Você é o quê? Você é advogado? Você é o quê? Não, eu sou o empresário ali, o dono daquela loja de baixo. E você tem briga rixa com alguém? Não, senhor. Tem alguém tentando te procurar pra te matar? Não, senhor. Então, você tá andando com o carro lacrado pra quê? Bom, sei lá, crado já fui roubar duas vezes. Então. Colocar com fumei é mais claro, cara. Então, mas aí como eu falei pro senhor, esse carro não tem como. Ou tira ou coloca. Entendi agora. Pronto, é o seguinte, ô Tonhão. Tonhão. Seu nome da cimenta é Tonhão. Não, né? Sim, senhor. Não, não é não, porra. Você é burro, caralho. A gente já constou aqui, o senhor não está armado, o senhor não está oferecendo risco. Como eu disse, a gente não viu nada dentro. A gente abordou? A gente abordou porque não viu nada dentro, entendeu? Sim, senhor. O senhor tem que compreender a nossa abordagem. Tá aqui seu documento e o senhor tá liberado, entendeu? Sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Pode seguir seu caminho aí. Qualquer coisa disponha da... Paca do caralho. Vai te ferrar. Disponha da minha cabeça aqui, senhor. Eu vou fazer. Bando de trouxa no caralho. Vamos esperar o sinal aqui agora. Vou lá na casa lá. Vou tirar a roupa. Vou botar tudo certinho, mano. Eu vou meter o louco logo nesse banco aí, mano. Vamos embora. Vamos embora. Bando de trouxa. Bora, bora, bora. Sem bater, sem bater, mano. Sem bater, sem bater. Já bate, já. Vou puxar o bonde aqui, guys. Tá ligado, velho? Pra nem saber. Vou botar capacete? Eu tô, porque não pode usar arma. Botou capacete aqui. Vamos embora, guys. Esse é um trajeto que sempre dá ruim, mano. Até chegar o local, velho. Até chegar o local sempre dá ruim por aqui. Você sabe de uma coisa? A gente vai continuar nesse rádio aqui porque a gente vai precisar falar com vocês uma hora. Pode escrever, velho. Bora, vambora. Mano, tem um limpo aí. Guys, nossa, velho. Ô, meu, mano. Isso tem cara que vai dar ruim, mano. Tem uma cara. Todo mundo, velho. É o seguinte. Na hora que eu mandar o VARP, é todo mundo vai direto pro banco. Vai pro banco aí já. Posiciona lá dentro esse efeito aí. Vai, 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 vai. Ô, se liga. Pode coisar. Só leva, só leva, Alves. Só leva. Só leva o VARP pro banco. Dois não tá roubando. A gente tem quatro. A gente tem quatro. Tem quatro reféns? Ô, fumaça. Pegou os bagulhos e fumaça. É, um vai ter que ir de barco. Pega a visão. Não, não, mas se der tiro aí já era, pô. Calma aí, calma aí. Não saindo o carro branco. Calma aí. Ô, porque parou a moto, mano. Pra parar assim não. Vem logo. Eu vou acompanhar o carro branco. Me dá pra cá. Me dá pra cá. Me dá pra cá. Meu amigo do céu, velho. Puta que pariu. Já começou os erros, mano. Esqueceram o material pra hackear, mano. Não dá as ideias. Voltou ali, tá aqui, ó. O cara voltou. Vou ficar aqui. Chegando, tá chegando, hein. Tamo aqui, tamo aqui. Vai direto pro banco, né? Direto pro banco. Coloca a roupa antes de entrar no banco, o padrão. Cadê, cadê? Deixa eu deixar essa botinha ali na rua. Cadê? 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 Não ruim ali, mano. Tem um monte de refém, guys. Calma aí, mano. Chegamos aqui no local já. Tu tá dentro, Colop? Já tô com a minha arminha aqui já, mano. Que fora. Não tá comigo. Bora, 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 bora. Rapaziada, quem tá com a placa aí? Eu, amigo. Vai tá esquecendo um monte de coisa. Tudo pronto? Deixa eu verificar a sua moto aqui. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai verificar a minha moto ali. Tá de boa a moto, porra. Tá quebrada, não. Vambora. Tá tudo pronto, tudo pronto. Pode iniciar. Nesse tapete aqui, ó. Deixa eu ver esses trouxos aqui, mano. Como é que tá aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que tá a situação, meu irmão? Agora melhorou, viu? Que tava um cheirinho de bosta, meu irmão. Mas acho que o cara... O cara aí tá meio ruim. O cara tá meio ruim de estômago. Tava, viu? Então é doido, é? Pode crer, pode crer, mano. É só colaborar aí, tá ligado, velho? Colaborou. Não, mas tá suave aqui, viu? Que vocês precisarem. Colaborou. Libera o seu popô, tá de boa, tio? Senão o bala pega, mano. Beleza. É, nois e tonti. Tranquilidade, tá suave aí. Tranquilo. Seu trouxa do caralho. Tá parecendo até o cara que eu tava querendo pegar que me roubou, mano. O cara dele do meio, de camisa azul. Tá de boa. Tá entendendo, mas vai. O bagulho tem que ser, tem que ir, vai. Tira a mão da cabeça e a joelha logo, caralho. É isso aí. Quando falar parada, tem que ouvir, porra. Caralho. Cadê? Perder tempo não, perder tempo não. Não, vambora, mano. Rapidão isso aí. Vai, 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 vai. Pode começar, vai. Foca aí, foca aí, mano. Pode matar. Vai, vai roubar aí. Boa, boa, boa. Nossa, se ele errar aquele negócio de hackear, quebrou, tio. Deixa aí, ó. Quem vai negociar o KV, né? Nenhum não, mano. Ele que fez o pano, deixa ele fazer tudo a parada, velho. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Rapaz, tu dá daí, mano. A gente depende desse dinheiro, hein? A gente tá pobre, a gente tá pobre, seu trouxa. Tá pobre, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, que a última vez que eu vi tá com pouco dinheiro, ó. Tá com pouco dinheiro, mano. Tem que ter mais. Vambora, vambora, mano. Vai, calma, vai com calma. Vá. Pensa. Troca de roupa, Brian. Troca de roupa. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Tá de boa por aí? Tá de boa. Só essas RTR passam aqui de vez em quando, mas é rapidão. Aberta, hein? Boa, caralho. Boa. Conseguiu, conseguiu? Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Cadê a grana, cadê? 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 Passou viatura da favela, hein? Sirene. Trocando, trocando. A PM tá trocando. Aonde tá trocando? Aproveita. Cadê? Não consegue pegar não? Cadê? Pega, pega tu, pega tu e me passa aí, vai. Fechou, fechou. Pera que ele que roubou o gás, ele que pega o dinheiro, vai. Cuidado aí, cuidado aí. Deixa eles bater lá, mano. Isso aí deve ser lá no motoclube lá, pô. Isso aí. Quem chegou agora já pegou uma usa aí, mano. Boa, boa, boa. Vai indo aí, tio. Vai pegando dinheiro, mano. O dinheiro tá entrando. Pará, pará. Vai pegando, tio. Vai pegando, mano. Pega os malotes. Calma, calma. Tá pegando aqui, calma. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Você é um hackerzão, então. Você é o caldo hacker, então. Ah, eu sou um hackerzão, tá ligado? Caralho, então você é sinistro, hein, velho. Tô daí, Robert. Boa, boa, mano. Vou lembrar de você, eu vou comprar coxinha pra você, velho. Cadê? Bota aí, bota na mochila aí. Aí, botei. Boa. Pegamos aqui, pegamos a grana aqui. Tá, seis. Vou dar uma verificada se tem mais, espera aí. Acho que não deve ter mais, não. Ele vai dar uma verificada se tem mais. Todas as gavetas, jóia. Olha, olha aí, olha aí, essa gaveta, hein, jóia. Tem uns caralho, os bagulho. Meteu o pé, deixa esse trouxa aí pra trás, mano. Eu tô falando, eu vou meter o pé. Se demorar muito. Já pegou dinheiro, já. É, ouço, gás, tem regra pra esperar a polícia, mano. Eu já meti isso aqui, já ia embora, tá ligado, velho? Pô, já deu certo, mano. Minha mão fica começando a gelar, isso vai dar ruim, mano. Minha mão tá gelando, isso vai dar ruim, mano. Caralho. O nosso hack é o melhor, viu, pique. Tá trocando o alarme? É, tio, é isso que eu tô achando, mano. O nosso hack é cabuloso mesmo, mano. Eu tô achando que você hackeou tão bem que nem disparou o alarme, hein. Caralho, mano, aí, mano. Acho que vocês vão dar bem, mano. O cara ali é bom no hack, entendeu, irmão? Aí nem disparou o alarme, então a gente vai embora, tá ligado? Que dê tudo certo pra vocês. Dê tudo certo, né, não, mano? A gente tá com nóis, não tá com nóis? Sucesso, rapaziada, vida boa. Sucesso pra vocês. Tá com nóis, pô, é isso aí, mano. Eu vou lembrar de vocês, vou dar uma grana também, pô, né, não? Vem me passando na ponte de agarindo pra ir pro banco. Vem me passando na ponte de agarindo pra ir pro banco. Vem me passando na ponte de agarindo pra ir pro banco. Exatamente, exatamente. Fala que vocês tão bebam aí no canto, pô. Fica um pouquinho aí, calma aí. Trouxa do cara. Calma aí, deixa eu passar. Chegou, mano. Caralho, não deu tempo não. Chegou já, véi. Beleza, faz só o seguinte. Você não tem necessidade do seu fuzil estar dessa forma, não, tá ligado? A gente quer sair daqui na humildade. É porque é a garantia, né, irmão? Você tá vendo um refém ajoelhado, então. É só isso, o trouxa do caralho. Vai logo. Dá uma pistola na mão, né, irmão? Aí fica difícil o bagulho. Já começou errado. Você não vai atirar no cara. Pra que eu vou atirar no cara? Cara, eu quero sair daqui vivo, irmão. Eu quero sair daqui vivo. Aqui só vai ter tiro se os senhores atirarem, entendeu? Eu já tinha tirado. É, né? Você tinha tomado também. Ah, então o senhor tá ameaçando, então. Já é o primeiro palhação da história. É o senhor, então. Beleza, eu quero um negociador aqui que um refém já caiu. Por culpa do senhor. Qual que é o nome do senhor aí ou tem coragem de falar? É, Daisy Washington. Beleza, Daisy Washington. Por sua culpa, um refém caiu. Caralho, véi. Se ele meter bala no refém, acho que o bagulho ia ficar boa, né? E aí, você tá falando com o 0-2. 0-2, famoso desonho. Fala aí. É, você vai ficar de comédia? Você vai ficar de comédia, policial? Tem um helen aqui. Você vai ficar de comédia mesmo? Qual que é a situação, meu querido? A situação é vários refém. Tu é cego, porra. Ah, você já perdeu. Ah, é? Um eu já perdi. É, o Denzel aí vacilou. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Morreu. Se você tiver matado o refém, Ele vai desandar pra vocês. Vai desandar pra mim o caralho. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Tá lá o que, pô? Tá no jornal não, só o truco. Só o truco. Primeiramente. 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 Tá? Tem problema aqui na garagem da... Onde tem a calma, Dio? Você chegou metendo louco? Chamou de bizonho? Ô filhão, ô filhão, ô filhão. Faz o seguinte. Chama outro aí que eu não quero pensar que você não. Ô filhão, ô filhão. Chama outro aí, cara. Vai, vai, vai. Chama outro, velho. Chama outro, velho. Chama outro, velho. Chama outro, velho. Chama outro pra negociar o bagulho. Sai daqui, vai. Não vou chamar outro, cara. Chama outro. Então um não vai chamar não, né? Vai não? Você não vai não? Não vai chamar o seu refeio. Você não vai não? Deixa eu falar, cara. Deixa eu falar, cara. Deixa eu ficar gritando, cara. Deixa eu ficar gritando, cara. Deixa eu ficar gritando. Pô, cara. Tô aqui na moral. Você quer ficar gritando? Na moral, cara. Você chegou chegando aqui já. Posso falar? Posso falar? Vamos deixar o cara. Vamos ter a segunda tentativa, né? Segunda. Vai lá. É isso aí. Seguinte, o que vocês querem pelo refeio? Não, se você quiser. Primeiro eu quero um negociador e não um idiota, tá ligado? Eu tô aqui, cara. Já começou errado. Você já começou errado. Beleza. Que negociador é esse? Tá botando pressão já, tio. Irmão, você falou que eu podia atirar no cara que o bagulho ia ficar doido. Eu não falei nada não, irmão. Quem que é você, cara? Que negociador é esse? Irmão, eu não falei nada disso, cara. Você tá tirando palmas na minha boca. Ah, não tô não. Eu entendi errado aqui. Você vai querer negociar ou não vai? Depende, depende. Vai ser papo de homem ou você só vete essa fada aí pro dimensão? O que que você quer pelo refeio? Não, não. Papo de homem você não tá dando, não. Aqui papo de homem você não tá trocando comigo, não. Aqui papo de homem você não tá trocando comigo, não. Você vai querer trocar ideia ou não vai? Acho que eu vou ter que atirar nele. Você vai querer trocar ideia ou não vai? Vai? Dá visão, policial. Beleza, tô te perguntando. Você quer o que pelo refeio? Ah, o que que eu quero pelo refeio? Você acha que só tá esse aqui? É isso? Ué, você não falou que você tinha matado outro? Que pariu. Ô, policial, eu vou te falar só uma... Agora eu vou te mandar a visão mesmo. Fala. Tira esse cara do seu lado dessa ação aqui agora, senão eu vou matar todos os refeio que tá aqui dentro. Vai, fala. Não sei, fala. Então tô certo. Segundo. Vai. Segundo. Se vocês matam refeio, a polícia inteira entra e mata vocês, correto? Ah, vai. Esse cara tá vendo muito filme. É um palhaço isso aí. Continuando, continuando. Continuando. Pô, ó. Tá vendo o filme? Ponta a arma na cabeça dos 13. Fica parado. Então é isso que eu tô perguntando pra vocês. Como tem dois reféns aí e o que vocês querem pelos dois reféns? Ai meu Deus do céu. Você não... Sério mesmo? Eu acho que você não tá entendendo não. A gente não disse... Alguém falou que tem dois reféns só? Alguém falou isso? Você acabou de falar que tinha dois, cara. Primeiro, primeiro, primeiro. Eu acho que você não conseguiu entender a primeira coisa que foi meu vestido aqui. Tira esse palhaço daqui. Eu não quero ver a cara mais desse policial aí. Tira ele daí. Qual policial que você tá falando? Esse palhaço aí que tá me julgando sem nem me conhecer. Eu quero encontrar ele na rua fora daqui um dia. Esse palhaço aí. Do seu lado esquerdo. Mano. Vou pegar o spot e pegar o spot protegido, velho. Na moral. Fala aí. Meu Deus do céu. É sério mesmo? Primeiro chegou um policial chamado Denzel. Que falou que aqui dentro só tem palhaço. Querendo debochar da gente. Tranquilo? Não, senhora. Suatinha não tá aqui não, pô. Deixa eu ver se ela tá aqui. Calma aí. Se sua tia tá aqui dentro. Não tá aqui não. Cheguei. Pera aí. Segura o reféns. Cheguei. Cheguei. Sério mesmo. Cheguei. Acabou minha paciência. Cheguei. Eu tô falando muito sério. O que ele tá fazendo você sabe que é errado. Você sabe. O outro cara chegando já tirando onda tá... Eu acho que esse que é bala. Entendeu? Eu tô te falando assim... Mas não vai ter. Não vai ter. Não entra. Não entra. Entendeu? Eles querem. Eles querem mas não vai ter. Só de boa. Só que... Só aguenta. Não vai. Não vai. Fica na boa. Fica na boa. Fica na boa. A gente tá com quatro, policial. Quatro reféns aqui. Quatro reféns aqui, policial. Quem é que vai negociar? O senhor. O senhor é melhor. O senhor sentiu uma firmeza aí. A gente tá com quatro reféns. A gente tá com quatro reféns. Mas a gente só quer o pedido de três. Entendeu? O quarto que é esse aqui pra mim já caiu. Não. Só três. Não. Mas pera aí. Calma. Vamos levar pra esse lado. O cara... O cara não tem nada a ver com essa história. Não tem, né? Deixa eu falar. Tá vendo aí. Você sabe negociar. Conversa aí aí. Conversa aí. Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Qual que é seu nome, ô cidadão? Cheba. Eu entendi. Não o nome do rapazinho que tá aqui de joelho. Qual que é seu nome? Cheba. Agradece o Denzel aí. Fala ali. Obrigado, Denzel. Obrigado, Denzel. Tu me matou, caramba. Mais uma vez alto pra ele. Fala obrigado, Denzel. Obrigado, Denzel. Beleza. Agora você vai fazer o seguinte. Traz outro refém aí. Outro. Vem cá, outro aqui. Rapidinho. Traz outro. Filho, vai lá. Faz o que ele fala. Vem cá. Vai lá, vai lá. Tô nervoso aqui. Tô nervoso aqui. Tô tentando mentalizar. Isso. Tenta na cabeça. Tenta correr lá. Isso. Vem cá, levanta. Levanta que você é meu. Você vai vir comigo. Tenta não. Só vou pedir três, tá ligado? Só três que eu vou pedir. Não, entendi. Mas o outro refém, você vai fazer o que? Você vai levar aí, Denzel. O outro, ele vai comigo. Tá ligado? Eu vou explicar já já. Porque parece que apareceu um negociador de verdade. Agora dá pra trocar uma ideia. Entendeu? Cê, calma, Denzel. Calma, Denzel. Pé. Calma, Denzel. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver que vai dar isso aqui. Tá osso, tio. O negócio aqui é negociação, mano. Tô vendo aqui palhaço vindo por trás. Vai ter uns caras vindo por trás já, mano. Eu entendi. Bota todo mundo de novo na frente aí, policial. Pra poder ser uma parada honesta. Que tá todos os caras aqui, tá ligado? Pode chamar. Policial, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, policial. Vocês tão me ouvindo, né? Tá me ouvindo, policial? Qual que é o seu objetivo aqui, senhor? Nossa! Ajudou. Agora sim, agora sim. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Agora a negociação começa. Começa agora. Doutor, uma pergunta. Qual que é a importância aqui do senhor, nessa parada que tá acontecendo? O que o senhor tá querendo aqui agora? O que eu tô querendo agora é o seguinte. Eu tô querendo garantir a vida dos reféns. Exatamente. Isso aí. O senhor vai ligar pra dinheiro que a gente pegou? Por quê? É banca da família dos senhores? Exatamente. Então pronto, irmão. É isso aí. Meu Deus, policial. Cuidado aí, policial. Tá bom, tá bom. Já vingou nós aí já. Tá tranquilo. Pra gente bater na mão. Eu queria que fosse no Denzel, mas tá sendo no outro rapaz. Já ajuda. Acha o elenco aí. Já ajuda, já ajuda. Mas vamos lá, cruza o braço que você não faz isso. Se o foco é o refém, ele não vai ter nenhuma bala disparada, doutor. Só pode negociar aí. Beleza, beleza. Primeira exigência, certo? Cês tão aí como aí? Cês tão nas viaturas aí? São duas viaturas? Beleza, tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Esse refém aqui eu quero a garantia, tá ligado? Daquela coisinha limpa, sem trocação, sem nada, sem spike na rua. Cê sabe que é isso que funciona, né? Não, não. Tranquilo. Sem spike, sem nada, tudo na humildade. Eu vou garantir pra você que não vai ter spike. Tranquilo. Vai ter ninguém ali fora. Ninguém vai querer meter o louco vir atrás, tá ligado? Tranquilo. Ninguém vai, né? Ninguém vai meter o louco não, né? Tá de boa, né? Não, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Entendi, entendi. Já vai o primeiro. Vai, filho. Vai, filho. Vai, você tá liberado. Vai lá, garoto. Não, não tá tranquilo aí. Não vai meter o louco. Tá aí no fundo. Ele viu que tem baixo também. Vai lá, boa. Pode vir o... Não, esse aí não. Esse aí vai ficar com você. Vai tomar água aí, doutor. Tem produto não. Eu acho que cê tá até nervoso aí que cê acabou batendo. Vai, filho. Vem aqui na frente. Porque provavelmente ele não é um negociador, entendeu? Ele tá pegando a barra aí por causa dos trouxas. É ajoelhar. Sem correr, cidadão. Sem correr, hein? É a garantia, tá ligado? De 30 segundos de proceder de adiantado do bagulho. Não, tranquilo. Sem problema. É os 30 segundos de cês só cuidando da saúde aqui. Vê se cês quer uma água, tá ligado? Pra melhor, né, velho? Uns 30 segundos de dianteira aí. Ajuda, tá ligado? Cê vê que a gente tá em moto. Suas viaturas equipadas... Ô, policial. Ô, policial. Pode subir aí não, caralho. Tá doido. Policial subiu na moto, velho. Espero que essa explosão não tenha sido nenhuma burra na moto aí, doutor. Tem um cara lá do outro lado da rua, lá é policial. Doutor, explodiu algum pneu aí, doutor? Pô, explodiu um pneu, velho. Explodiu algum pneu ali, doutor? Estourou o pneu. Estourou o pneu que eu não tô tudo. Eu tô vendo o pneu estourar na moto ali, doutor. Pô, estourou. Tem alguém com kit aí? Não, não, não. Estourou pneu não. Doutor. Olha lá, hein. Estourou não, doutor. Posso sair ali fora ali, doutor? Dá uma verificada? Vai lá, velho. Demorou então. Vamos lá. Vou tentar tirar a arma da mão aqui, doutor. Pode ir, pode ir. Não tenta nenhuma loucura não, que tem muito refém lá dentro, hein. Pode ir, pode ir. Dá uma olhada aqui. Pode ir, olha aí. Acho que vocês estourou o pneu não proceder do bagulho. Vai. Estourou, mano. Estourou, estourou. Tem kit? Estourou não. Estourou. Já foi aceito? Já foi aceito, doutor? Os 30? Sim, sim. Então levanta aí, cidadão. Vai embora. Um pouquinho embora, pai. Vai do boné, vai do boné. Traz ele aí. Tem mais lá dentro. Beleza. Tá trazendo mais. Você sabe quem é do meu favorito, né, que é o Kudenzel cagou, que é a cereja do bolo. Ajoelha aqui, cidadão. Aqui no meio aqui, ó. Vira no meio aqui. Estabe ajoelhando, sabe? É o do dread. Isso aí, ó. Fica apontado aí. É... Eles estão sem hague, velho. Eles vieram despreparadíssimos, velho. É, deve estar lá na cidade que tá tendo um roubo. Eles estão na nossa mão. Você viu que os 30 segundos foi massa, né, irmão? Sim, sim. 30 segundos e fuga limpa. Caralho, já deu pra subir na frente. Já dá pra sair com essa porra daqui, pai. É... Aí agora, irmão, o que você quer, irmão? O que você quer, irmão? O que você quer, irmão? Agora... Agora esse daí é pra pegar alguma coisa, né? Então, agora se a gente quiser pegar, pega. Mas também você pode usar a criatividade do bagulho. Você não quer garantir realmente que esse hélio não veio pra cá? Eu posso... Eu acho que não tem, não. Mas eu... É porque todos os policiais estão ali na frente, pô. Eu não ouvi barulho de hélio, entendeu? Eu acho que tá. É tipo, vamos pedir uma coisa rápida, tá ligado? Que não vão ficar muito tempo. Não são os caras de lá vêm pra cá, mano. Isso também já tá cabuloso, mano. Exatamente. E tá rolando um centralzão cabuloso. Exato, exato. E aí, o que você acha, irmão? Criatividade. Pistola vai ser meio zicada, porque pistola... Até eles lá buscar, tá ligado, velho? Isso aí é pouquinho, mano. Vamos fazer o seguinte, velho. Criatividade. Vamos garantir esse hélio aí, mano. Vamos garantir esse hélio. Vamos garantir o hélio. Senão vai demorar muito e pode dar ruim isso aí. Senão manda na DP buscar também. Busca nós. Boa, boa, boa. Porra de pistola. Pistola eu tenho dinheiro pra comprar, mano. Eu quero só a grana, tio. Fala ou eu falo? Fala aí. Fala, beleza. Doutor, é o seguinte, irmão. O bagulho é garantir de não ter ele no bagulho, tá ligado? Não, beleza. Eu sei que você talvez não esteja com ele aí, mas é pra não subir ele pra achar nós, tá ligado? Você não... Nossa, já tem policial demais ali, irmão. E aí? Tem muito aí. Cuidado aí, doutor. Vou entrar pela parte de trás da forma. Uma vez? Isso aqui não é jornal, não, doutor. Tem que sofrer um pouquinho, porque foi o Denzel que fez isso com ele. Não, calma, calma, calma. Só a joelha aí, só a joelha aí, vai. Ajoelha, só a joelha. Ajoelha, vai, vai, ajoelha. Porra, é burra, hein, mano. Nossa, eu vou dar no seu soco, velho. Acabou de abrir o bagulho. Vai, mano. Ajoelha aí, tio. Se ver que vocês estão vindo atrás, ele vai com nós até a cara do caralho, hein. Fica esperto, hein. Porque é 30 segundos, entendeu? Não, não. Exatamente. Isso, isso. Bagulho é isso. Se não esteja ninguém lá pro outro lado, pra trás, entendeu? É, o Denzel, se a gente trombar, é tiro porrada e bombe, irmão. Porque aquilo ali é um lixo. Não, não. É bem rapidinho aqui do lado, hein. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Só pra não... Ô, Denzel, obrigado, filha da puta. Me matou aqui, mano. Caralho. Que isso, mano? Ninguém ia te matar, não, pô. Você vai ser solto, pô. 20 segundos, calma, caralho. Meu Deus, mano. Pô, você acha que alguém vai matar? Já negociamos já, pô. 02 na frente. 01 atrás do 02. Zero pássaro atrás do 01. É, mano. Mas tá tranquilo. Mas quase por causa dele, você foi e rodou, né, irmão? Eu sei. Você vai subindo a moto, hein. Senão a bala come, hein. Ó. Eu vou contar até três no bagulho. Norbec, pô. Tem uma palavra. 1, 2, 3. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Sobe na moto, sobe na moto. Vambora, vambora. Mas tem que contar. Vai, tio. Vai, tio. Entra aí, entra aí. Meu Deus do céu, mano. Não quebra, não, velho. Vai, vai, caralho. Vai, 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 vai. Não pode errar, não. Pode errar, não, tio. Meu Deus do céu. Vou fugir, mano. Vou ficar olhando pra trás, não. O cara se jogou, mano. Que porra. Boa. Devagar aí. Vai, vai, vai. O cara se jogou, mano. Vambora, vambora. Boa. 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 O cara se jogou da moto. Vai, vai, vai. Lógico. Vai, vai, vai. Cuidado com isso aí. Vai, vai, vai. Tá na bota. Vambora. 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 Vambora, tio. Caralho. O roubo tá sinistro aqui, guys. Não esquece de guardar a arma, hein. Em cima. Lá em cima. Lá em cima. Vambora. Vambora. Caralho, bárbara. O cara tá de boa aqui, tio. Spot, hein, rapaziada. Eita, caralho. AJ, total. Vambora. 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 Tô nem olhando pra trás. Tem ninguém atrás, não, velho. Por cima ele não subir, não. Vambora. Caralho, tio. Vi um cara se jogando, mano. Você mandou ele se jogar? Joguei. Eu mandei. Eu mandei ele se jogar. Eu falei antes, salado, do que perder a vida. Quem é esse cara que tá na borda da tabela de moto? Caralho. Ele se manhou, mano. Caralho. Tá de boa, mano. Todo mundo conseguiu, né? Cadê? Cadê, Calop? Tá falando aí, Calop? Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Calop? Tá de boa, tá de boa. Dá daí, caralho. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Foi louco essa aí, velho. Caralho. Que delícia. Cara, os caras tão virando o nome-aranha com essa moto aí, velho. Se tiver gente lá em cima, eu vou meter bala, tipo. Nossa B. Aí, foi. Por enquanto tá indo certo, mano. Mano, não esquece de guardar a arma, tipo. Tamo por onde? Tá quase no local, velho. Guarda as armas e coloca o paraquedas. Ele não tá falando com vocês, não, viu, gente? Bora. Guarda as armas. Puta que pariu, velho. Tem que esperar um tempo aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo. Coloca o paraquedas. Todo mundo bota o paraquedas. Tá, tô guardando. Certo. Certo. Calma. 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 Ai, porra. Que negócio que demora, mano. Deixa eu botar o paraquedas. Pode ir. Vai. Vai. Vai de cada vez. Vai muito perto, não. De boa, de boa. Vambora. Tem um paralisado lá, hein. Vou esparar novamente. Vamos aqui com ele. Caralho, velho. É osso, mano. Tem que ser um idiota, né, mano? Sempre é um idiota, velho. Nunca dá certinho, mano. Olha lá, velho. Será que a gente vai conseguir chegar lá no local, mano, agora? Mano, eu vou de boa aqui, fi. Tá descendo, ó. Tá bem, dedeca. Tranquilão, tá descendo. Se você olhar pra reta... Tá. Eu tô olhando pra trás, porque vocês estão vendo que tá se mexendo, ó. Cada fumaça. Se eu ficar olhando pra frente, ó, vocês acham que eu tô parado, ó. Então o efeito é outro, ó. Tranquilo, mano. Tá tudo em posição. Cadê os caras, mano? E aí, velho? Quem é o idiota? Puta, que pariu. Não dá certo. É lá no aeroporto, vô. Onde você tá indo? Meu Deus, o vô tá metendo louco, velho. O que que esse bicho tá fazendo ali embaixo? Esquece não. Puxa a corda pra trás, hein, pra vocês poderem planar mais tempo, hein. Mano, tem um que tá lá embaixo, mano. Não, velho. Eu sou eu, velho. Não, tem um que tá quase no chão aqui perto da água. Vé, caveira. Vai ter que segurar o Liminha, mano. Ele, sei lá, ele deu um negócio nele aqui, velho. Ah, mano. Ele tá passando mal. Vamos ver aqui. Beleza, ele deve tá nervoso. Altura, irmão. Dá medo mesmo. Amarra ele no peito e vem com ele, filho. Amarra ele e traz. Não vai dar, não vai dar. Pega as coisas dele e fala pra ele ter calma. Fala pra ele ter calma, saca? Pega as coisas dele. É tipo, ele ter calma que a gente resgata ele depois. Tipo, ele fica escutido. Nossa, cara, mano. Nossa, cara ali embaixo. Eu já vou chegar primeiro que todo mundo, velho. Aí, tio, zampado. Aí, ó. Eu acho que ele vai conseguir pular. Eu acho que ele vai conseguir pular. Nossa, mano. Quase meio milhão, velho. Meio milhãozinho ali, mano. Porra, eu acho que eu vou cair errado, né? Não ia dar ruim isso. Da hora. Eita, cheguei. Vambora. Vambora, vambora, mano. Dinheiro já tá aqui comigo, velho. Vambora, vambora. Cadê o carro? Blindadão já tá aqui esperando nós. Tranquilamente. Parma, tudo. Entra, entra, entra. E agora? O seu P1. Você é o P1 ali do lado. Ela é blindada. Vai lá. Ali é a P1? É, blindada. É sua. Tá porra. Olha lá. Deixa ele se esconder. Deixa que até. É melhor. Tira, tira a máscara da jaqueta já, porra. Vambora, Linhinha. Tá aí? Tá ouvindo, porra? Vambora, vambora. Tá com dinheiro, mano. Patrão. Vai, vai, vai. Se salva. Você tá de blindado. Caralho. Ela tá na contenção. Caralho. É osso aí, mano. Linhinha. É que é foda, né, velho? Descramado, velho. Não, mas ele vai. Eu vou conseguir. Vai, vai. Tem que ir na e-volte lá de... Sim, sim, sim. Ó, o Linhinha depois se volta eu pegar. Vambora, vambora, vambora. Dá carona aí, então. Tá indo por... Ó, pera aí. Eu tô indo lá, certo. Eu tô indo lá pela barreira lá de novo. Voltando pela barreira. Cadê, cadê, cadê? Tô no roche aqui, sul esquerdo. Tô voltando pela barreira onde vai sair certinho lá na favela. Beleza, vai direto. Vai direto. Você tá na máquina. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pode dar um Oscar já pra nós. Aqui o bagulho foi louco. Só que eu tenho que devagarzinho. Senão eu pulo na água. Eu vou ter. Quando eu tiver chegando aí, eu aviso. Mano. Eu tenho muito a perder, tio. Segura essa porra. Isso aqui foi só o treinamento do... Exato, exato. Do central. Só o treinamento. Exato. Aí ficou certinho, velho. Eu passei as armas tudo pro cara aqui, gás. Cê tá louco? Ficou parado pela polícia, velho. Eu vi até a escola. Cê vai subir por onde pra mim passar no rádio pros caras? Tudo tranquilo? É... Não, a gente vai sair pela frente, pô. Subir pela frente, velho. Pela frente, né? Aí, atividade na rua que esse copo já vai subir, velho. Tranquilo. É, a gente vai passar pelo barzinho, mano, rápido. Ah, foi eu, foi mim. Só cuidado com o golfe branco do outro lado da linha do trem, velho. Tá muito suspeito. Fora que o nosso carro tá safe. Tranquilo, velho. Vou botar uma máscara aqui. Vou botar uma máscara aqui. Vou botar uma máscara aqui. Tem ninguém no carro, não. É... Sei lá, ele falou do golfe aí, né? Chegamos aqui na favela já, hein? Pode crer. Calma, patrão. Salve. Salve. Boa, carai. Já era, hein? Flamengo tá em casa, porra. GG, porra. Aê, conseguiram. Aí, carai. Nem uma bala desperdiçada. E esse carro, rapaziada? Boa, galera. Um banco pra nós. E o Lima, rapaziada? Boa, boa, boa. Boa, boa. Carai, certinho, hein? Nenhum erro, hein, mano? Mano, erro zero. Zero, zerinho, zerinho. A não ser que ele trouxe daquele policial metendo louco, né? Ficou com medo de altura lá e passou a morte, ó. É, ou travou ou não quis pular, mano? De paraquedas, velho. O cara não treinou, não, essa mula? Pô. Eu não sei, mano. Ficou com medo de pular de paraquedas. O cara travou, velho. Lá em cima. Aí, família. Aquele golfe branco aí vai dar um saque negro lá. Onde que tá esse golfe branco? Lá no esgoto, na linha do trem. Vamos dar uma olhada. Calma aí, calma aí. De novo a picape tá passando aqui, já é a terceira vez. Qual carro? Branca. Isso, porra. Ixi. Tô feliz. Tá comemorando, porra? Eu não sei gay. Eita, porra. Ô, tá comemorando aqui, ó. Tá comemorando aqui, ó. Olha aqui. Aí, ó. Você manda um tal de Wilson. Eu vi o bofe dar uma banho. Ai, 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 ai. Tá aqui, mano. A gente, patrão, vou mandar uma visão mesmo, irmão. Merece subir, merece subir o menor lá também. Tá ligado? Vamos ver esses testes aí, mano. Qual, qual, qual que merece? É esse cara aí, mano. Mais o Calope também na contenção total do bagulho. Entendi, entendi. O Alves também. É, o Alves só falta um teste só, né? Cadê o Alves? Ô, Alves, sobe aqui, ô. O Alves falta um teste. O Alves falta um teste. O Calope aqui na casa. Vem cá, só. Eu tô aqui. Mas isso é fácil, né? Cadê o idiota? Cadê? Falta um teste só pra você, né? Pro desubisubi de patente aí, né? É. Pode crer. Vou tirar até uma, porque você tá andando com a porra de uma Uzi na mão. Só, só, só. Tira essa Uzi da mão, mano. Tira água. Vou tirar aqui. Pô, esse idiota de colete usa aí, porra. Oxi. Tava na contenção, né, velho? Pô, contenção. Calma, cara. Já tô aqui já, porra. Calma. Calma aí, calma aí. Vou terminar com esse cara aqui. Aí depois eu faço com os outros aí. Vai junto. Chega aqui. Preciso falar? Onde você tem que ir? Cara, eu já sei. Fica aí. Espera eu falar já. Vai lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele é bom, hein? Vamos ver se ele é bom, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Você vê se merece. Se não pular é por quê, porra. É trouxa, hein, mano. Todo mundo consegue pular, velho. Eu, todo mundo. Não precisa passar nada, não. Já tá na casa errada, ó. Não, não, não. Qualquer coisa a gente pega. Que arma o quê, mano? Vai, tio. Vai logo. É assim mesmo, irmão. Tu vai fugir sem arma. Seu arrombado. Vai logo, caralho. Ah, é que a arma pesa, porra. É por isso. Vai, vai. É isso aí, desculpa. É isso aí, desculpa. Fica preparado. Fica preparado. Aquece o corpo. Vai. É isso aí, mano. Eu vou te falar, ó. Sem dica. Tem 10 cabeças te vendo. Sem dica. 9 está torcendo pra você cair. Eu tenho certeza. 9, mano. Eu tô querendo dar tiro nele, hein. 9 tá querendo... Levanta a mão. Levanta a mão aí que ele tá torcendo pra cair. Levanta a mão aí. Levanta a mão. Ô, pô. Que isso, velho. Caralho. Tem tanta mão ali que tá cheirando CC, mano. Vai. Fica preparado aí. Fica preparado. Pô, acabou. Já alongou? Já tá pronto? Já tá pronto? Alonga aí. 3, 2, 1. Vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Belo puro. Aê, caralho. Só perdeu o joelho. Só perdeu o joelho. Calma, né, velho. Pai é bom, né? Caralho. Caralho. Agora você tem que ir descendo até lá embaixo. Lá no esgoto. Vai. Pelas casas. Vai. Continua retão. Vai. Vamos ver, vamos ver, mano. Vamos ver, tio. Ô, porra. Que isso, mano? Eu, hein, tio. Nada a ver, velho. Você caiu. Você caiu. Até lá no esgoto. Vai descendo. Até você chegar lá embaixo depois você volta. Não tirou no pé dele lá. Ah, isso aqui é estratégico. Entendi, entendi. Agora desce aí. Caiu você descer aí. Meu Deus. Desceu. Caiu, não. Caiu, não. Olha lá, ó. Caralho. 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 Ah, o cara é bom, velho. Olha lá. Eita. O profissional mínimo é bom. É sério. Boa, boa. Desceu até o fim, mano. Caralho. Eu sou o primeiro, né? Eu sou o primeiro, né? Até hoje eu ia descer lá embaixo. Até hoje você é o único que desceu que vai voltar andando. Boa. Parabéns. Parabéns. Está batizado aí. Está batizado aí, mano. Cais, então é isso aí Espero que você gostar do vídeo Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Se você não é inscrito ainda no canal, mano Se inscreve, estamos chegando a quase 300 mil seguidores Falta 5 mil, velho Com 5 mil a gente consegue chegar a 300 mil seguidores no YouTube Então já se inscreve aí, ó Cria uma conta pro seu cachorro Pro seu gato, sei lá, irmão Se vira, seu trouxa do caralho E divulga isso aí, mano Mano, tá dando alguma coisinha Só uma coisinha aqui e a gente acaba Mano, alguma coisa tá acontecendo naquele lugar ali, velho Eu tô vendo a movimentação na parte de trás ali, daquele lugar, ó Tá dando algum roubo e eu tô achando que tão roubando a minha loja, mano Meu amigo do céu, velho Acho que tão roubando a minha loja Ou a lotérica, velho Tá uma sirene do... Ah, o caracuiano, você viu, viu, viu Era um Samu, acho, correndo, hein, mano Deu ruim ali, velho E a porcaria do Samu passando ali, ó Ih, deu ruim demais, hein, mano Se for na minha loja, eu vou ficar sabendo, mano Então, valeu, falou, até o próximo vídeo Fui, bando de trouxa Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri